Ave Maria, graça plena, Dominus tec, benedicta tui, mulherus, benedictus, frutos, ventes, tui, exes, Santa Maria, matete, e ora pro nobis, pecatorius, nun que tinhora a morte nostra, amém. A voce dat ritui, prestet fites suplementum sensum defectui. Genitori, genitori. Genitori, genitoque, lauset jubilatio, salus honor, virtus quoque, citat benedizio. Procedenti, abutroque, comparsiti, laudatio. Amém. Amém. Muita gente chama de Serra da Mutuca, né, porque lá tem um tal mosquito lá danado para perseguir a gente, né, chamado Mutuca, que gosta de ficar rodando a cabeça, gi��uzzi, te p favora da cabeça. Então, esse mosquito chama Mutuca. Lá tem demais, por isso que é conhecido por serra da Mutuca. A fazenda era do senhor Juquimídio Quando Nossa Senhora apareceu E aí o povo começou a vir E chegavam e falavam Ah, os Juquimídios estão pisando, estão deixando cavalo ali na sua fazenda Ele doou um pedacinho Onde Nossa Senhora apareceu Para Nossa Senhora Mais tarde, uma senhora de São Paulo Dona Nazaré E o esposo dela, do senhor Guete Elas vieram aqui Ficaram sabendo da aparição Vieram Eu acho que ela pediu a Nossa Senhora um sinal Se era dela mesmo Acho que ela acabou tendo o sinal Ela comprou a fazenda Comprou a fazenda, ela era rica E esse santuário foi ela que financiou também O que está pronto, ela gastou o dinheiro dela aí E ela deu para Nossa Senhora também Veja, o motivo que surgiu a Santa Montanha Foram as aparições E as aparições foram se perpetuando por muitos anos Trazendo pessoas de diversos lugares Segundo os relatos, segundo a história que nós vemos Nossa Senhora nas aparições Foi pedindo para que se construísse as coisas Foi pedindo para que se formasse a Santa Montanha Entendeu? Então é o que chegou até hoje Então é isso que eu conheço da Santa Montanha Cheguei a presenciar muitas mensagens Na época das aparições Eu cheguei a ver muitas das mensagens E é fantástico É muito bom É uma experiência maravilhosa A Santa Montanha foi dizer que foi a própria Nossa Senhora que pediu Que foi chamada de Santa Montanha Então, aí daí para cá Todo mundo ficou conhecido Conhecendo lá por Santa Montanha Foi para mim que apareceu As outras eram a minha irmã Maria Essa casada, entendeu? Maria mora ali E a outra, Gerardo Bertino Moro lá em Muré Mas ela já casou muitos anos Naquelas é, hoje tem mais de 40 anos Surgiu com a aparição de Nossa Senhora Em março de 1966 2 de fevereiro Primeiro foi a filha da Vidente que viu Viu Elas viram a Nossa Senhora E depois a Vidente também viu Havia lá O homem que morava na antiga casa Lá que hoje não tem ela mais Que ela estava muito ruim E foi para se desmanchar Tá bom Ele morava nessa casa E ele estava batendo pasto Um certo dia Aí Eles Naquele lugar Aqui está a capelinha Nossa Senhora Ali tinha um cipó grande Que descia assim Tá As meninas dele Vinha lá e sentava lá Ficava gangorrando Gangorrando, gangorrando lá O pai dela estava batendo pasto Você sabe o que é bater pasto? Sabe Estava batendo pasto Nesse pasto assim Lá perto de uma matazinha Uma matazinha E aí as meninas Fui levar café Do pai E deixou o café Para o pai tomar E foi brincar Num ramo de cipó Que tem lá até hoje Sabe Um cipó grosso Que tem lá Foi gangorrar no cipó Não, eu quero chegar Para gangorrar no cipó E elas viram a santa Aí teve um certo dia Que apareceu lá Uma visão Com o senhor Um bicho muito feio Costalá Que as meninas Se assustaram com ele Que jogaram na pedra Costalá Mas depois Dessa visão Eu não sei Se foi nesse mesmo dia Se foi no outro dia Que Nossa Senhora Apareceu para ela E falou assim Olha Você chama sua mãe Para vir aqui Aí aconteceu Que a hora que ela apareceu Nossa Senhora apareceu E meus amores E choveu E choveu Deu uma chuva E choveu E ninguém molhou Entendeu Nós senhores Nenhum molhou ali Eu estava brincando Não cipó E não cipó E mas que coisa bonita Nossa Senhora Está ali Ficou muito encantada E saiu correndo Vou chamar a mãe E a mãe veio Na hora A mãe não viu nada Sabe Eu vou seis dias Para a mãe ver Aí nós foi em casa E falou com a mamãe Que Nossa Senhora Está aparecendo Naquele mato ali Aí nós foi Minha mãe também foi Juntos Meu pai estava trabalhando Aí meu pai falou Não A mulher ficou sabendo Não sei ver Que Nossa Senhora Está aparecendo ali Ele falou Não gosto Conversar de fim E ele chegou Mentira Que Vim está falando Não aceito Mentira de fim Aí ele começou A ficar brava Que não está acreditando Aí meu pai falou Você não está acreditando Mas eu vou lá ver Porque ela Nossa Senhora Que me cura Que eu estou doendo Aí foi ela E pediu Na Nossa Senhora E Nossa Senhora Apareceu para ela Toda formosa Para ela Para minha mãe A mãe queria bater nela Raiou com elas Não queria aceitar Que ela estava falando Mas vinha Se mesmo Para ver Esse dia Foi seis dias Ela viu Aí a pressão Passou para a mãe Nossa Senhora Aparecia para a mãe Depois E continuou com ela Chegou lá Nossa Senhora Falou assim Olha Eu quero que você Venha aqui Sempre Eu tenho Muita coisa Para não te falar Amém O Senhor Nos dá Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Nossa Senhora Legenda por Sônia Ruberti no terreno lá para conversar com ele e foi o padre José. Ele só entrou o padre José para dentro da sala dele e deixou os outros dois lá de fora, não deixou entrar não. Era o meu esposo e o José Emílio. Mas conversaram e ele falou que queria que acabasse, que não queria que ele tivesse nada de armaria lá, porque lá não tinha nada, não era a invenção da mulher. E foi combater, começou a combater. Começou a vir polícia de Gricema, começou a vir polícia de fora. Teve uma vez, foi logo no início mesmo, quando houve a revolução ali, que entrou a ditadura, aí eles começaram a pensar que aquilo podia ser um foco de insurreição, não sei, ou que fosse lugar de ponto de venda de droga. Então eles vieram cá e apertaram a gente mesmo. O que convidou era que fosse para o Rio de Janeiro, mas mandado que ela ia ser presa no Rio de Janeiro. A gente convidou ela para ir no Rio de Janeiro com eles e ela foi. Chegou lá e ela foi presa. Lá no Rio. A Vidente foi presa. Ela mesma falou comigo que a minha cunhada foi com ela. A minha co-cunhada, essa morreu de fora, ela é viva ainda, ela é velhinha. Ela falou comigo que ela passou por doze salas no andar, dois andares. Cada um mais apertado que o outro. Apertando nela, porque ela não estava vendo nada, que ela estava querendo ganhar dinheiro dos outros, que ela fosse trabalhar para ganhar dinheiro, para receber dinheiro, fosse lavar roupa para os outros, que ela ia ser presa, ia judiar muito com ela. E foi apertando, foi apertando. Deu de baixo até no último andar. Chegou no último andar, aí ele falou com ela assim, a senhora vai me falar o que a senhora falou lá embaixo na primeira sala. Ela falou assim, olha que eu falei, lá na primeira sala o senhor já sabe que a senhora que estava lá tinha modificado esse vestido. Tudo diferente para ela não conhecê-lo. Nós falamos só uma vez. Então eles prenderam um padre velho que estava lá e mais essa tal Dona Efigênia que eu falei, mas que lá existia duas Dona Efigênia, a Efigênia Dias e a Efigênia Carnaval. Então eles prenderam ela, uma filha dela e o padre José Guerra, prendendo o carburão. Tá bom. Mas aí o padre José Guerra era um padre muito calmo, muito tranquilo. Foi assim, olha, nada, eu sou amigo do ministro Silvio Reque e tal, aí eles soltaram ele. Hoje eu falei tudo que o senhor falou e voltou para falar, tornou a falar. Ela estava vindo no senhor, ela podia até morrer, mas que ela estava vindo no senhor. Mas ele também que não tratava de nada, ninguém estava fazendo isso mesmo, por ser, por perseguição, nada. Foi numa época que Nossa Senhora apareceu, era na época daquela do Vaticano II, estava sendo introduzido, então a missa estava sendo introduzida em português e Nossa Senhora pediu para conservar. Então houve aquele atrito, aquele mau entendimento de que era uma coisa que estava indo contra o que a igreja estava ensinando. E não era, Nossa Senhora pediu apenas para conservar. E o Papa nunca proibiu uma missa em Natim. E tudo no princípio também, eles começavam a achar que era mentira, que era falso. E aí houve essa indisposição e eles pegaram e denunciaram, como se aqui tivesse alguma coisa errada. E eles vieram cá e deu para falar que não tinha nada, mas assustou o povo simples. Assustou muito o povo simples. Pães angélicos, fit pães salmino, Tão celis pães salmino, Figuris terminum, Ores mirabilis, Manducat dominus, Paupe, paupe, servus et humilis Paupe, paupe, servus et humilis Tem uma vidente, que é a única que vê e ouve Nossa Senhora Que aparece e somente essa vidente Essa vidente, no caso, é a transmissora das mensagens de Nossa Senhora Então, no caso, ela conversa com a imagem, com a visão que ela está tendo E transmite para a gente Isso, normalmente, isso acontece como as aparições de Fátima E como as aparições de Lourdes Normalmente, os videntes, eles entram em êxtase E nesse êxtase, eles não têm nenhuma percepção do ambiente externo É como se eles estivessem sendo usados Para transmitir a mensagem que a visão quer passar Ela falava, ela ficava em êxtase, sabe? Ah, ela tinha uma vez que ela ficava até assim Ela estava até deitar, ela queria ficar fora de si Falando as mensagens, falando, falando, falando O que Nossa Senhora está falando, o que Nossa Senhora está dizendo, falando É a presencia e as aparições É a presencia e as aparições Eu mesmo tirei letras nas folhas Eu tirei letras nas folhas Eu dava a folha para ela e mostrava as letras Ela falou assim, pode tirar, daí é de Nossa Senhora Quando não era de Nossa Senhora, ela mandava jogar fora Ela falava, daqui não é de Nossa Senhora Mandava jogar fora Quando era de Nossa Senhora, ela mandava eu copiar Eu copiar na folha de caderno E naquela folha de caderno, ela lia, dava uma mensagem Falava muita coisa, mas só que a gente não guarda, que é muito, né? Está escrito, está tudo escrito Mas está com eles E tinha uma cunhada minha também, que era secretária Ficou sempre secretária, porque a mulher não sabia ler Mas escrevia as mensagens Essa também tirava a letra Uma outra dona porceliana que morreu também tirava E o Zé Lopes também chegou a tirar E aí, todas as duas tirando Todas as duas eu chegava lá, pegava a folha Todo sábado, todo mês de sábado, meio domingo Tinha a aparição de Nossa Senhora E a aparição era lida mais pelas letras Depois eu perguntei nos evangelhos, sabe? Começou a ler nos evangelhos, velho a lida de evangelho, lia Mas não lia o evangelho, não lia as letras do evangelho E falou nas mensagens Nossa Senhora insistia muito Que ela não veio para poder dar as coisas do mundo E que ela veio para poder preparar as almas Para poder ir para o céu Então, graças ela dava Mas ela procurava mais, queria orientar a gente A viver a vida de acordo com os mandamentos da lei de Deus Com os ensinamentos da igreja Que lesse vida de santo, que lesse os evangelhos E procurasse viver os evangelhos E imitar a vida do santo naquilo que é imitável Porque tem muitos santos que não é para imitar Que são os milagres, essas coisas todas Mas aquela vida de dedicação De ajudar os pobres, de conviver bem com os outros A respeito de um milagre que eu conheço É do senhor Aloysio Mídio O filho tinha uma doença muito grave E ele recorreu lá Mesmo duvidando Que Nossa Senhora poderia estar se manifestando lá E ele fez um pedido Mesmo sem fé, fez um pedido Para que o filho dele fosse curado Ocorreu a cura Então a promessa dele foi subir lá de joelhos As pedras Então ele fez a superintensa Eu sei que o joelho dele sangrou muito Mas ele concluiu A promessa dele Como eu Eu sempre Andava muito doente Eu vivia ainda o médico Sempre Consultando, consultando O médico que tinha guia de sema Então tudo muito mesmo Dar remédio para a ameba Que hoje está lá E aí Pelo passar dos tempos foi piorando É sim, né Um vinho apanhava Aquele cipó dava óleo Dava um óleo Uma hora se amarelava Ele pinga óleo Tem época Dá pinga ainda Eu não sei se agora está pingando Aí ela apanhava aquele óleo Aquele óleo Dava Muita gente Essa senhora Mara Visconde Rio Branco Também Ela foi convida De De ajudar Nas apoições de Nossa Senhora Porque diz que Ela também havia visto A presença de Nossa Senhora lá Ela chamava Efigênia Efigênia e Carmanim Que eles tratavam ela Que o marido dela Era Carmanim E E aí Eles confiavam Ela Que Nossa Senhora Falou com a Com a Senhora que Que era vidente Que aparecia Nossa Senhora Aparecia para ela Que revelava para ela E concedeu a ela A graça dela Distribuir um óleo Que Nossa Senhora Entregava para a vidente A vidente entregava para essa mulher Essa mulher distribui lá em Rio Branco E um dia eu fui lá Na casa dela lá Aí ela me chamou Assim No particular E perguntou O que é que eu gostava Falou assim Olha Eu estou com problema de saúde Tem um menino meu Com problema de saúde E tem minha mulher Que é aplástica também Aí ela falou assim Olha Você leva esse óleo de Nossa Senhora E faz uma novena dele E dá também O seu menino E dá a sua esposa Só que a sua esposa Não vai ser Não vai sarar agora Não Mas Você vai Meu irmão mesmo Eu fui lá meia noite Pegar Uma hora Para levar para ele E mirar Lá em Cataguá Eu tinha operado No estômago Doutor Falou assim Pode chamar os irmãos Porque ele não tem jeito Não pode nem costurar Não Está tudo deslindo E ele foi Todo escuro Todo assim Roxo E Tente entender O que que ele falou Que ele pediu Para me levar esse óleo Para ele Aí eu vim Mas a minha irmã Nós fomos lá meia noite Pegar o óleo Fazemos o óleo Um bocadinho do óleo Dentro do vidinho Que os tampanhar Com a colher Depois do vidinho Levou para ele Que ele falou Que ele queria Me criar os filhos dele E ele deu Para criar os filhos dele Agora tem Depois dos filhos dele Tudo criado Tudo já Não casou Tudo Porque ficou Um solteiro Ele morreu Ele criou Ele pediu Para criar os filhos dele Ele criou Aí eu cheguei em casa X ou novena Como ela pediu De ter Razão terça Todo dia Durante nove dias E tomando óleo Tá bom Eu esqueci Da minha doença Esqueci da minha doença Eu sei que O meu meninozinho Tava com uma lepra No corpo Que era 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 Lepra da cabeça A planta dos pés Eu sei que Dentro de Três dias Aqui tá caindo As casquinhas Tudo De chassarado Que é o João Vianney Que é esse que mora em Ubar Não Não tinha Grandes milagres Aqui não Tinha muita conversão Tinha Tinha as pessoas Que conseguiam Muitas graças Sim Mas não era Milagre Estrandoso Tinha gente Mãe que tinha vontade De ter filho Não conseguia Acabava Conseguindo a graça Gente que foi curada No início de câncer Aí A minha doença Esqueci dela Falei assim Gente E o que eu sentia Que desapareceu Dessa novena Do óleo De nós Pra cá Desapareceu Por completo Nunca mais tive Não sofri nada Eu hoje Graças a Deus Também Eu não pensava Nem de viver A idade Que eu estou vivendo Já com 81 anos E de sadio Eu não tomo remédio Controlado Pra nada Teve esses casos Mas não era Não era assim Muitos casos Deixar todo mundo Não tinha casa Muita gente Ficou curada de câncer Muita gente Teve filhos Muita gente Conseguiu graça de emprego Essas coisas Essas cintinhas Mas não era O que ela veio fazer Mesmo era fazer A gente cumprir os mandamentos E viver a vida Que a igreja pediu Conhecer os catecismos Cumprir os dez mandamentos Assistir a missa Confessar Participar do sacramento Pessoa que é casada Casar na igreja Casar Fazer do sacramento Não casar só no civil Casar O sacramento da igreja Isso ela insistia muito Casos de milagres Teve bastante Muitas vezes A pessoa vinha e contava Mas não era o principal Não era a missão Principal dela Fazia aquela coisa assim Ela queria que a pessoa Vivesse a vida Cristã Era mais nesse sentido Que ela insistia muito Minha mãe Era muito doente E o médico Não tinha cura Entendeu O médico Já tinha desenganado Entendeu Não tinha cura mais Então Depois que o nosso Apareceu aqui Ela pediu Nossa Senhora Nossa Senhora Dar-se essa cura dela Que curasse ela Daquela data em dente E ela ia oferecer Tudo para Deus Que ela faz Para Deus do Senhor E viver a vida santa Então daquela data em dente Já melhorou Não teve nada Daquilo mais Até quando Deus quiser Entendeu Nossa Senhora Nossa Senhora pediu Que conservasse a tradição Aquilo que a igreja Sempre ensinou Então os padres Devem usar A batina As feiras Dos hábitos As pessoas Do modo modesto De vestir Uma vida mais cuidada De oração Viver em comunidade Uns ajudando os outros Mas uma vida mais De recolhimento Uma vida mais Voltada para aquilo Que Deus pediu Os dez mandamentos A vida de oração De leitura espiritual Pediu para que continuasse Em latim Como era antigo Antigamente E que para ir lá Não fosse assim Mulher com vestes de homem De bermuda Mangue curtinha Não fosse modesta Tudo isso ela pediu Que a missa fosse em latim Que fosse Que as estes fosse As mulheres usassem As estes Abaixo do joelho Que os homens Usassem As caminhas De manga comprida E etc Tudo isso Foi pedido mesmo Por Nossa Senhora Sim Sempre pedi Nossa Senhora pedia Que fosse modesto E levasse o terço Para rezar o terço E aí E aí Amém. O que a igreja sempre ensinou, o que a igreja sempre pede, que é a obediência aos dez mandamentos, mandava rezar para o Santo Padre, para os padres, para os bispos, pediu para conservar a missa como era antigamente, muito respeito ao Santíssimo Sacramento, que não tocasse na hóstia. Aquilo era só para o Padre, que tinha as mãos consagradas, que comungasse de joelho, comungasse na boca, que ninguém devia pegar a hóstia na mão. Isso é o que ela pediu sempre. E é o que a gente procura fazer aqui, comungar de joelho e receber Jesus na boca. Amém. 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 é designado como o instrumento mãe da igreja, o instrumento oficialmente litúrgico é o órgão e até dizia um papa que eu não me lembro qual, que o órgão é a voz sobrenatural de Deus, dentro da igreja é antiga, hoje não citei mais os órgãos de tubos vocês já devem conhecer, mas o órgão o som do órgão automaticamente leva uma pessoa, um fiel que está assistindo a missa ele leva ele a pensar em Deus através do som que é sensível, que é visível leva ele a coisas sobrenaturais que é o principal objetivo do órgão e também acompanhar a música sacra porque a música sacra é o gregoriano a polifonia sagrada ou seja, um instrumento que melhor se adequa a elas a esse tipo de música é o órgão não tem como ser outro o violino, outros instrumentos sacros violina, flauta, também faz uma ótima parceria Deus é um mistério e a liturgia sendo conduzida no latim acaba se tornando misteriosa envolvente e te conduz mais para as coisas do céu flos carmele a casa dela estava sempre trabalhando levantava cedo participava das missas ia muito no convento conversava muito com a gente ajudava muito os outros olha, a Vidente era uma pessoa muito simples muito humilde e muito assim, ela era muito recatada ela não era assim muito de falar muito ela falava o necessário e se recolhia novamente e ela gostava de brincar agora lá com as irmãs ela brincava muito com as irmãs mas o pessoal de fora ela atendia e logo ela se recolhia coitadinha a mulher que no princípio ela até que era mistura de índio com preto com branco lá tinha a língua até difícil de falar agulha agulha todas as coisas assim era meia língua era meia língua ela tinha dificuldade de falar não sabia ler não tinha leitura não tinha nada era mais parecida com a índia mas ela tinha mistura de negro e de índio mas ela vivia uma vida muito recolhida muito recolhida mesmo era social conversava com os outros mas muito recolhida não aparecia fácil não mas trabalhava demais de manhã até a noite era uma vida de trabalho ela não parava quieta não ela até que ela era de pouca conversa pouco assunto sim pouco assunto sim bem fechada assim eu não tenho preço não posso falar com certeza mas ela morou em Herbalha depois o marido dela veio pra cá ficou aqui na fazenda trabalhava e foi aqui que ela viveu a maior parte mas ela descia com a gente às vezes pra fazer compra ela vivia aqui mas descia conversava nunca expunha eu sou isso eu sou aquilo ela vivia caladinha ninguém nunca soube ela se casou só que quando eu cheguei aqui o marido dela já não morava mais aqui já tinha deixado ela já tinha tinha de morar lá pra Herbalha e não deu mais notícia nenhuma só que ela sofria muito com as injuras as calunas que falavam com ela que ela fazia coisas que ela não fazia ela sofreu demais levava uma vida de muito sofrimento porque nem todo mundo aceitava ela sofreu muito no início da aparição ela chegou a fazer levaram ela pra Rio de Janeiro fazer exame da cabeça porque falaram que ela era doida a mentalidade dela era boa o médico o padre o Dom Gerardo achava que a mentalidade dela desde o médico deu conforme no 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 registro do original dela né que se fizeram na cabeça dela deu conforme ela era assim da religião dela seja ela qual for ela é profunda nela ela não tem nada de mentalidade inormal que a religião dela seja qual for ela é profunda nela só se fizeram coisas assim ela ela sofreu muito porque pelas pessoas não acreditarem o que Nossa Senhora pedia o que Nossa Senhora falava que achavam que era ela que estava falando e ela estava falando fazendo isso para pegar o dinheiro do povo e ela não queria saber de nada a vida dela era muito simples humilde e quando traziam coisas para elas ela nem queria receber porque parecia uma humilhação para ela ela sofreu muito parte da igreja assim o bispo Leopoldino na ocasião que a Dom Gerardo Ferreira Reis não dava atenção nenhuma lá nós fizemos até comissão fomos lá atrás dele para ver o cara coitado não, não, não não quero saber disso não deixa esse bobagem para lá teve um tempo que Nossa Senhora pediu para vir para lá para ver se o povo vinha acompanhando a ela ou a aparição então ela teve um tempo afastada depois voltou e morou aqui definitivamente até a morte morreu em dias de fora de câncer olha os momentos dela ela ela teve a última aparição dela foi em março em 2002 é e ela foi internada em Juiz de Fora nos últimos momentos que ela estava eu estava lá com ela então ela falava assim que que ela não queria não queria ir embora mais para casa quer dizer o que ela estava sentindo dali mesmo ela já ia partir eu só teve um pouquinho um momento só que eu estive lá no CTI com ela que cada vez que eu ia para estar com ela chegava a gente de fora para ir eu cedio o lugar eu fiquei acho que uns cinco dias lá com ela aí quando foi no penúltimo dia eu estive com ela entrei já depois do horário passado de visitas aí eu pedi para entrar eu entrei ela falou um pouquinho comigo só que ela não queria mais voltar para casa ela falar que havia muita houve muitas injúrias com ela houve muitas coisas com ela que ela não queria mais voltar para casa que ela tinha sofrido muito né e quando foi dois dias depois ela morreu aí eu quando eu saí para cá sofreu muito sim sofreu sim isso sofreu por quê principalmente da parte da igreja que a igreja não apoia aparições a igreja pode dizer assim que a aparição é verdade precisa de decorrer muitos anos só depois da morte dos videntes e depois de muita análise muita coisa que a igreja pode dizer assim que isso é verdade Ave Maria benedicta tu parece que essas manifestações que ocorreram lá não são falsas não eu acredito que sejam verdadeiras porém a igreja demora dar seu parecer sobre aparições frutos ventres tu Jesus Santa Maria Mater Mater Dei Ora pro nobis pecatoribus Nunca Tinho Ora Mortis Nostre Amém Amém